Começa agora Mundo Conrad, pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no Cassino Conrad Punta del Este. Aqui grandes eventos são realizados, claro, tudo com uma grande infraestrutura pra você poder realizar o seu sonho. Vem com a gente e fica aí, sentadinho na sua poltrona, porque eu tenho certeza que você vai se divertir. Agora é hora de você pegar aí papel e caneta em sua agenda, sabe por quê? Nós vamos ficar por dentro de todos os grandes eventos que acontecem aqui. É tudo bonitinho, com a melhor divulgação, pra você ficar realmente por dentro dos melhores e mais espetaculares shows que acontecem aqui no palco do Conrad. E olha, sabe o que é melhor aqui na agenda de shows, na grande divulgação? É que a gente também vai poder relembrar, isso mesmo, nós vamos juntinhos viajar no tempo e relembrar os grandes artistas que estiveram aqui no palco do Conrad. Agora é aquela hora que bate o nervosismo, a emoção, a flor da pele. Claro, isso porque gera uma grande expectativa aqui, do outro lado dos bastidores, com os grandes artistas que vão se apresentar já já, ali no palco, aqui no Mundo Conrad. Agora chegou a hora de você se emocionar, sabe por quê? Porque não é só no palco que acontecem grandes espetáculos, grandes emoções, não. Aqui, junto com os funcionários, nós vamos relembrar situações emocionantes e queridas que aconteceram aqui, isso mesmo, no Conrad. Vamos assistir juntinho? Então segura aí. Olha, não é só no palco que tem muito artista talentoso, não. Sabe o que eu descobri? Que tem muito funcionário que tem um artista dentro de si. É, isso mesmo. É claro, né, que eu não ia deixar de mostrar isso pra você que tá aí acompanhando aqui o Mundo Conrad. Nós fomos, conversamos com os funcionários e olha, descobrimos cada coisa interessante. Tem filho de funcionário, que faz coisa, olha, que você nem imagina. E olha, eu tenho certeza que você vai se identificar com muita gente aqui, é. Agora o melhor, se você trabalha aqui no Conrad, então vem mostrar o seu talento. Show em família pra brilhantar ainda mais. O melhor e maior cassino da América do Sul. Bem-vindo ao Mundo Conrad. Tchau, tchau.